Alô pessoal, nosso muito bom dia, estamos aqui hoje na comunidade Pocinhos, estamos aqui na sede da associação de moradores aqui da comunidade Pocinhos. Hoje é o primeiro de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador, e hoje aqui na comunidade Pocinhos, através da associação, está sendo realizado aqui algumas atividades, inclusive a Feira da Agricultura Familiar. Daqui a pouquinho vamos conversar com a presidente, a Eliane, que vai explicar um pouco melhor a respeito dessa programação, a respeito dessa Feira da Agricultura Familiar, que são esses produtos que geralmente são produzidos aqui pelas famílias, são produtos que são produzidos aqui pelas famílias dessa comunidade e região. Bom, agora a gente vai conversar com a Eliane Silva, que é a presidente da associação de moradores aqui da comunidade Pocinhos e região. Bom, hoje é o primeiro de maio, você estava realizando aí uma programação, eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa programação e dessa feira que está começando agora, a Feira da Agricultura Familiar. Muito bom dia. Bom dia, Ednardo e ouvinte da rádio Ibiapab FM. É assim, o primeiro de maio na nossa comunidade é um dia diferente. Desde muitos anos, há mais de 10 anos a gente já realiza esse momento aqui na comunidade, tem corridas, tem brincadeira com as crianças, e a tarde tem um forró. Então, é uma tradição que a gente não pode deixar de realizar, né? Graças a Deus vem dando certo. E aí, nos últimos anos, a gente complementou com a Feira da Agricultura Familiar, né? Feira essa que a gente realiza hoje, no primeiro de maio, e no último domingo de setembro, a gente realiza uma segunda-feira na comunidade, né? E é um momento muito festivo, graças a Deus, né? É um momento de descontração, porque a nossa comunidade é uma comunidade pautada em serviço, em trabalhos. Então, nada mais justo do que a gente comemorar o Dia do Trabalhador com a confraternização com todos os trabalhadores. E é isso. Muito bem. A Eliane, que é a presidente, faz um trabalho aqui, já tem diversas ações realizadas aqui, né? Nessa comunidade, através da associação, através do apoio também dos associados. É muito importante a sua contribuição, a sua participação, principalmente não só na contribuição, né? Mas também na participação das reuniões, porque muitas vezes você tem uma sugestão a dar e não dá. E aí, depois, quer cobrar. Então, participe das reuniões, seja bem sugestivo, né? Faça também as suas críticas construtivas, né? Para cada vez mais a associação crescer, desenvolver e trazer cada vez mais projetos importantes aqui para essa comunidade, como já tem muitos aqui já realizados e, com certeza, muitos outros virão pela frente, tá certo? Nós estamos vendo aqui, o Riquelmo pode até mostrar, estamos aqui nesse local aqui, que está sendo usado, né, para o armazenamento, né, desses produtos que são produzidos aqui pelas famílias da agricultura familiar. Nós temos abóbora, nós temos mel, banana, nós temos ali esses bolos, né? Nós temos ali produtos artesanais, nós temos aqui o café da manhã, olha aqui o café da manhã. Tem até um cunzá aqui, para quem quiser. Enfim, nós temos ali outros produtos artesanais e também nós temos ali perfume, né? Quem quiser se perfumar, sair daqui cheiroso, então cheirosa, né, Liane? Com certeza vai ter aqui. Bom, então essa programação da feira vai se estender até por volta do meio-dia, 11 horas. E à tarde tem outra parte, né, dessas atividades que você está celebrando hoje, como acontece todos os anos, no dia 1º de maio, que é o forró. Exatamente, a gente vai, é o café, né, continua a feira até 11 horas, aí a gente tem um almoço comunitário, que as pessoas contribuíram com valor, né, e a gente está fazendo o almoço para quem contribuiu. E aí depois, à tarde, tem o forró. Tá certo. Obrigado à Liane, né, pela recepção aqui. Olha aí, mais produtos, né, estão chegando aqui, olha aí. O cara vem trazendo aí uma carrada de mamão, né, uma carrada de mamão, uma carrada aí que vem em caixas, né, carradas de produtos, daqui a pouquinho vão chegar aqui, olha. Nós temos aí mamão, nós temos aqui, esse aqui é o fura-rede, meu compadre? É o fura-rede, olha aqui, olha. É o quebra-punho. Olha aqui esse grande promotor da cultura, né, ele é quem faz aqui o reisado aqui na região, nós viemos cobrir aqui, foi uma festa muito boa, bastante participativa. E ele também faz parte, né, da agricultura familiar porque ele também participa e é um dos produtores de mel, né. O senhor Antônio Gentil fala um pouquinho aqui como é que ele vê hoje esse dia para a sua classe, a classe, aliás, a classe nossa, né, que é a classe do trabalhador. Bom dia a todos os ouvintes, né, e eu quero dizer que a gente está muito satisfeito, né, aqui com a nossa festa, a festa do trabalhador, que a festa é nossa, dos trabalhadores rurais, né, e a gente está vendo aqui o resultado, né, que a gente está vendo muita gente. E muito satisfeito, né, tendo a cobertura da rádio aqui, fica mais, a gente fica melhor ainda. E a gente também, daqui a pouco, a gente tem uma carreira de pedrestre, né, para acabar de habilitar a festa, né. Olha aí, o seu Manuel também está aqui, é um trabalhador rural, ele hoje está de sentimento, né, ele perdeu ontem, hein, o seu irmão, foi ontem ou foi já hoje? Às duas da manhã, né, ele perdeu o seu irmão no Rio de Janeiro, ele já tinha tido problemas de AVC, e infelizmente ontem ele deu uma crise, né, novamente de AVC e não resistiu. Mas de qualquer maneira, né, todos nós, um dia nós iremos fazer a viagem, queira ou não queira, nós iremos sair daqui para o plano espiritual. Seu Manuel, é um momento que poderia ser de festa, mas o senhor está de sentimento, né? Estou de sentimento, por causa, ele está isolado no Rio de Janeiro, mas não está isolado no nosso pensamento do coração, né. Todo dia, minhas orações, porque era para dormir, eu rezava para ele, né. Não dizia para todo mundo, estou dizendo hoje que ele faleceu, né, mas nós aqui somos uma pessoa que gosta de rezar, como sejam ele agora, né. Aí sempre, como eu já falei, está isolado de longe, mas não estava na família, a família tudo estava com ele no coração, né. Agora tinha uma filha dele, que cuidava dele, ele não estava mais nem conhecendo a filha, já tinha subido para o sebe, ele estava como inocente. Aí, Deus levou ele, eu estou conformado, porque a gente já estava esperando, já estava esperando. Seu Manuel, você já tem quantos anos? Eu tenho 86. 86 anos? Completei ontem. Está novi, velho, né? Não, não, não. Aí, eu deixo só um começo, assim. Se você entende, essa estrada aqui, foi a associação que fez. Nós fizemos, né. O prefeito deu uma ajuda, por duas vezes, mas nós comecemos e fomos até na extrema. Tá certo. Então, isso é bom, né. É sinal que a comunidade contribui para o engrandecimento, para o desenvolvimento aqui da região, da comunidade Pocinhos, né? É, como eu já falei, a estrada é a raiz da associação e da comunidade. Se não tivesse estrada, nunca... Não tinha... Como é que a gente ia sair, ou então, chegar aqui, né? Então, trazer isso aqui para o galpão. É, exato. O escoamento dos produtos agrícolas. E os postos para a energia, né? Sim. A desde que é a raiz da associação e da estrada. Tá certo. O seu Manuel é ouvinte cativo da rádio Ibiapab FM. Claro que ele não vai colocar o rádio agora nesses dias por conta do irmão dele, né? Que veio a falecer. Mas é uma pessoa bastante, né, ouvinte, né? E é um cara que admira a nossa programação e também admira o nosso trabalho. Obrigado ao seu Manuel, tá bom? Tá certo? Olha aí. Esse aqui também está querendo falar. Seu nome? É o irmão dele, é o João Ângelo. Ah, o seu João Ângelo. Você é irmão dele? Sou irmão dele. É mais novo ou é mais velho? Ele é mais velho que eu, só os poucos. Ah, é? É. Você tem quantos anos? Eu tenho oitenta e... Oitenta e cinco. Eu vou fazer agora nesses dois dias na frente. Qual o segredo da gente envelhecer desse jeito aí? Praticamente como se tivesse aí sessenta anos, cinquenta e cinco. Qual o segredo? O segredo é que eu gosto de assistir a mão. Eu não perdo a mão. Olha aí o segredo. O segredo de viver bem, de chegar a essa idade bem, principalmente na fisionomia, é ouvir a rádio Imbiapapa todo dia. Ele tá dizendo aqui, não é? Eu assisto todo dia, graças a Deus. Aquele que não é o nome dele, o Pedro Alisson. Pedro Alisson. Pedro Alisson. É o Pedim. Eu gosto demais dele. Mas conhecido como Pedim do PT. É isso, é reconhecido demais. Acho bom demais, porque aquele programa dele dá aquelas meninas que a gente começa a falar bem também, né? Ah, tá certo. Legal demais. E aí, o que você tem a dizer desse dia nosso, que é o dia do trabalhador? Eu não sou rural não, mas também eu trabalho. Ah, e o dia do trabalhador é bom demais. Mas, graças a Deus, com essa reunião, o senhor tá aqui, todo mundo faz comida ali pra cozinhar de todo lado. E daqui ninguém sai com fome também, não. Você ainda planta ou não? Não, senhor. Tá, tá, só... Seu Manuel aqui ainda planta? Mas, é de que ele planta? Rapaz, seu Manuel ainda trabalha todo dia na roça. Tem cabra aí que tem 35 anos. Não dá um prego numa barra de sabão, né? Porque enfiar prego em barra de sabão é coisa fácil demais. E ele aqui ainda planta, ainda produz o que come, viu, pessoal? Pra você ver. Pessoal mais... As pessoas mais velhas, geralmente, eles trabalham, continuam trabalhando. Enquanto que esses mais novos só querem saber de celular. É claro, nem todos, né? Mas, grande parte, essas pessoas não querem trabalhar. Você fica adorando. Bora, rapaz, trabalhar. Eu pago a diária de 70, te dou almoço, te dou merenda, né? É. E aí não quer, não. Eu acho bom o negócio de serviço, mas eu não posso. Ele é mais saído que eu soube lá. Eu trabalho assim dele, né? Mas ainda trabalha em casa. Eu fazia alguma coisinha em casa. Fazia alguma coisinha. É, fazia alguma coisinha assim. Que é pra fazer uma limpeza, alguma coisa. Eu moro mais na minha filha lá. Essa que tá aqui. O senhor é viúvo? Não, sou. Sou, sim. Você é viúvo? É dentro também que ele faleceu. Hoje eu recebi uma notícia assim meio do mais velho que mora em Brasília, né? Aí ele falou. Ele, assim, mas eu já tava esperando sempre ele acontecer, né? Hoje tá certo. Obrigado ao senhor pela sua participação. Prazer. Obrigado. Tá, igualmente. Bom, nós estamos aqui também com a dona Isabel, que ela é artesã. Ela produz muitas coisas bonitas. Ela, inclusive, vai mostrar aqui pra você aqui. É uma cesta, um balaio? Como é que é, dona Isabel? É uma cesta. Serve pra guardar ovo, serve pra guardar remédio. Serve pra guardar tomate, cebola, essas coisas. Então é meu trabalho, mas quase não ia desenvolvido porque eu não tinha a oportunidade de mostrar o meu trabalho. Então depois que eu me associei aqui nos Pocinhos, a associação dos Pocinhos é muito desenvolvida. Então eu vendo mais, tô trabalhando mais. Aí eu vendo também Gessa agora, já vendo a Gília, que é conhecida, o pessoal faz de barro, né? E eu agradeço muito a Eliane dessa oportunidade e a gente, porque nós somos muito inteligentes aqui no Ceará, no Nordeste, aqui na região do Graça. Mas nós não somos apresentados e nem mostrados porque não tem oportunidade. E eu agradeço demais. Daqui eu ganho meu ganha-pão pra ajudar meus filhos, meu marido em casa. E a gente mora perto da lá, chamado Sítio Cajueiro. E a gente agradece demais porque nosso lugar é um lugar que não é desenvolvido porque nós não temos oportunidade. Não, mas vai ter. Com certeza nós vamos mostrar o trabalho. O Riquelmo já fez aqui uma captura de imagens desses trabalhos, desses artesanatos que estamos mostrando aqui. Nós vamos mostrar pra você. O Riquelmo vai mostrar pra você, tá bom? Bom, agora a gente vai aproveitar pra conversar com a Jaqueline. A Jaqueline é artesã. O Riquelmo tá mostrando aqui os trabalhos que ela faz. Jaqueline, desde quando você descobriu esse potencial na área do artesanato que você produz esses artesanatos? Por sinal, são bonitos. Obrigada. Bom dia. Eu comecei a fazer há uns 10 anos atrás só porque não era como, digamos, profissão. Eu fazia só pra passar o tempo. E agora não. Eu trago pra serinhas daqui, pra serinhas do Graça. E geralmente tô trabalhando mais sobre encomenda, né? Não fazer pra deixar lá parado. E fazer sobre encomenda. Eu tenho Instagram, tenho WhatsApp, que eu faço a divulgação completa do que eu produzo, né? Então fala aí do seu Instagram, dessas redes sociais que você posta. Alguém que quiser alguma encomenda. Como é que faz pra acessar as tuas redes e deixar o contato? Pronto. Pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, mas eu também tenho o Instagram, né? Que é Kelly Arts. Arroba Kelly Arts. É direto. Na hora que coloca, já vai direto e tem várias coisas postadas, né? E pode também entrar em contato comigo que tá divulgado no Instagram, WhatsApp, pra encomendar alguma coisa. Também trabalho com lembrancinhas de aniversário, mimos, diversas coisas que eu não consegui produzir pra hoje, mas que eu também fabrico. Você não produz não é só isso aqui, não. Tem outras coisas também, outros produtos que também você faz de forma artesanal que não estão aqui, não é? Exatamente. É porque hoje eu tive pouco tempo pra me preparar pra feira, mas eu produzo vários outros tipos de coisas. Todos voltados pra o EVA e o artesanato. Muito bem. Obrigado aí a Jaqueline, né? Por ter apresentado aqui a nós esse trabalho que ela faz de forma artesanal. Bom, a gente finaliza por aqui a nossa cobertura, né? Nós viemos aqui só registrar esse momento aqui, né? Da Associação de Moradores da Comunidade Pocinhos e Região, né? Uma feira da agricultura familiar. E aí a gente finaliza por aqui dizendo que as imagens é dele. Riquelme Rodrigues, Ednardo Pinto, diretamente aqui da sede da Associação da Comunidade Pocinhos, pras nossas páginas da rádio Ibiapaba FM. Riquelme Rodrigues, Ednardo Pinto, diretamente aqui da sede da Associação da Comunidade Pocinhos e Região. Riquelme Rodrigues, Ednardo Pinto, diretamente aqui da Associação da Comunidade Pocinhos e Região.